Olá, você está no All Carros, eu sou a Rafaela Borges, seja muito bem-vindo. Aqui atrás eu tenho o protótipo Sport Racing. É com ele que a Mitsubishi vai voltar para o Rally dos Sertões, o maior rally cross country do Brasil, que começa no dia 11. É o prólogo que vai acontecer nessa data, a largada promocional. E hoje eu vou mostrar para vocês esse protótipo e viver uma experiência como piloto e navegador de rally. Vamos lá? A L200 Sport Racing é baseada, obviamente, na Mitsubishi L200, mas toda preparada. O responsável pela preparação é o André Bresser, chefe da equipe, e a condução vai ficar com o Giga Spinelli. Uma olhada aqui por dentro do protótipo. Spinelli Racing é o nome da equipe, capitaneada pela Mitsubishi. E ele é todo diferente, tudo foi retirado. Os bancos de competição, a gaiola aqui instalada, no teto também, a proteção. E aqui comigo agora eu tenho o André, que é o chefe da equipe, preparou o carro e ele vai explicar um pouquinho para vocês sobre os detalhes. Esse carro aqui é um carro da categoria T1 FIA, tá? É um carro que nasce para a competição. Então, desde o chassi, que a gente usa um chassi tubular, ele já nasce projetado para o cross country, para esse tipo de competição. E usa tudo que tem de melhor no mercado. Então, nós temos chassi de cromolibdênio, temos toda a carroceria do carro em fibra de carbono, tem alguns pontos aparentes aqui ainda, que vocês conseguem ver. É Kevler com carbono, que é material de blindagem, né? A gente também usa, são materiais compósitos. E esse carro usa um motor V8. Um câmbio Sabev, 6 velocidades, empresa francesa. A maioria dos carros de Rally usam esse câmbio. A gente tem nessa categoria aqui, dois amortecedores por roda, da marca Heiger. São 280 milímetros de curso. Hoje a categoria topo, que é a T1+, tem 700 milímetros a mais de curso. Está indo para 350. Um tanque aqui atrás, que dá para ver parcialmente. O tanque está nessa região aqui, ó. Nós temos um tanque com capacidade de 480 litros. Dá para acreditar que anda tudo isso. O tanque está bem nessa região aqui, ó, bem atrás do piloto. São 480 litros de tanque. Combustível é gasolina, uma gasolina de aviação que a gente usa. Aqui, ó, essas pinças, uma característica legal, é que essas pinças traseiras são refrigeradas à água. Tem um sistema de arrefecimento só para o sistema de freio traseiro. Aqui, isso é a água, tá? Os amortecedores também recebem refrigeração, mas há ar para refrigerar as garrafas aqui. A gente tem todo o monitoramento nesse carro. Então, assim, o piloto consegue monitorar o tempo todo. E quando a gente chega no apoio... Vou ligar o painel lá para vocês verem. Está vendo o dash central aqui, ó? Eu vou mudar, ó. A gente tem o monitoramento de todo o carro aqui, ó. A gente sabe quanto que a gente tem de porcentagem de freio na dianteira e traseira, temperatura dos amortecedores, temperatura de todos os líquidos do carro. Então, a gente consegue monitorar tudo. E quando o carro chega da especial no final, a gente consegue fazer toda a leitura da aquisição de dados do carro. O motor, a gente usa um motor V8, 5 litros, com aproximadamente 420 cavalos. Eles são limitados, tá? Como é que é essa limitação? Por regulamento, a gente tem uma limitação no carro. É um restritor de ar. Dá para a gente abrir aqui para mostrar para vocês. Que a gente restringe a passagem de ar em 37 milímetros. É o que reduz essa potência. Os motores são standard da categoria. Então, usam motores originais de fábrica. Esse é o restritor de ar do carro, está vendo? Indo aqui para a parte de admissão do motor. Então, o que limita a potência desses carros é esse restritor de ar. Tem 37 milímetros de diâmetro a passagem de ar. Então, é o que limita. Senão, esse motor passa dos 500 cavalos fácil. Então, por isso que a gente usa um filtro tão grande aqui para ter um pulmão de ar aqui para o carro poder respirar. Ali está o sistema de snorkel do carro também. Numa prova dessa, a gente acaba passando por rio. Então, quando o piloto, quem aciona é o navegador, aciona o sistema de snorkel e fecha e passa a ser admitido o ar pelo sistema de snorkel. Quando ele está andando normal, não. O ar é admitido ali por cima mesmo. motor bem central. Esse motor tem uma característica de estar bem centralizado e quase lá dentro da cabine do piloto. Isso para uma melhor distribuição de peso do carro. E aqui você viu os detalhes da L200 Sport Racing, a Estrela Lake Bitspinel Racing, por Rádio dos Sertões, explicadas por quem montou esse carro. Outro modelo que estará por lá é esse aqui. É a Sport R. É o modelo da Mitsubishi Cup. Vamos dar uma olhada. A L200 Striton Sport R é o carro da Cup. É basicamente uma L200 de rua com algumas modificações. Uma olhada aqui nos pneus. Uma coisa que chama bastante a atenção é isso aqui. Nós temos a saída de escape do lado e aí passando para o interior. É aqui que ela muda mais. porque se tornou um modelo preparado para a competição. Com os bancos de corrida, as gaiolas. E esse modelo aqui tem um câmbio manual de seis velocidades. A gente está aqui com o Fábio Pedroso, que é navegador no Rally dos Sertões. E ele vai ser o meu navegador. Eu confesso que não entendo nada, mas vai dar certo. Fábio, quanto tempo por dia vocês ficam dessa maneira aqui, de macacão amarrado de luva, capacete, no Sertão Nordestino? No Sertão é aproximadamente umas sete horas, mais ou menos. E sem ar-condicionado? Sem nada. O ar-condicionado aqui funciona? Eu não sei se está funcionando aqui, mas tem alguns carros que tem ar-condicionado, tem outros que não. Mas não refresca muito não, tá? É calor pra caramba. Desidratação é uma coisa constante. Isso. Tá certo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver se eu não faço nenhuma coisa estúpida. Não. E eu e o Fábio estamos aqui na comunicação por um microfone, e eu estou escutando ele falar pelo microfone dele aqui no meu capacete, que tem direito, inclusive, a um Hans. Os principais comandos explicados pelo Pedroso são sobre curvas à direita e à esquerda. Em quantos metros elas vão surgir? No geral, não passa muito dos 100 ou 200 metros. Parece fácil, mas mais adiante vocês vão ver que não é não. Não tem alguma direção para a intensidade da lomba? Geralmente a planilha não traz a intensidade da lombada, o que seria importante. Mas quando traz, o comando é cureca. Uma lombada tem uma, duas, três curecas. E alguns outros comandos, quando ele diz, por exemplo, não corte, é porque eu não devo fazer a curva de maneira fechada. Há um obstáculo, uma pedra por lá, e isso vai danificar o carro, furar um pneu. O alto são as subidas sem visibilidade. E depois da experiência como piloto na L200 da Mitsubishi Cup, foi a vez de sentar no banco do navegador da L200 Sport Racing, com o Giga Spinelli, o piloto oficial da equipe, no volante. A ideia é que eu fizesse o papel de navegadora, mas o Giga, que já está habituado a esse trajeto, afinal de contas ele treina lá, sugeriu que eu curtisse a experiência apenas. Mas, mais adiante, eu entendi por quê. Antes de começar, eu e o Giga batemos um papo. Ele explicou que, no caso desse protótipo, há ar-condicionado, dois dutos nas laterais. Eu perguntei a ele se o ar-condicionado não faz o carro perder rendimento e até aumenta o consumo. Ele disse que sim. Porém, estudos mostraram que eles aumentam o bem-estar do piloto e do navegador, e isso tem um ganho significativo no desempenho final. Compensa a perda de rendimento. Aí eu falei para o Giga que queria a experiência em velocidade de Rally dos Sertões. E olha só como foi. A L200 vai de lado e em alguns momentos atingiu 170 km por hora, que é a velocidade máxima, imposta e limitada pelo Rally dos Sertões. Dá para ficar com medo sim, mas se você confiar no piloto, é uma experiência muito intensa. Aliás, a experiência mais intensa e emocionante que eu já vivi de carona com o piloto profissional. Ao final da experiência, eu passei a respeitar ainda mais o trabalho do navegador. E olha que eu já tinha feito navegação em Rally de velocidade, mas nada parecido com os Sertões. Conseguir navegar em tal velocidade sem cometer erros é um trabalho de concentração absurda. E o navegador, no caso, é a pessoa que vai orientar o piloto. Ele é o dono do carro, porque o trajeto não é conhecido por ninguém anteriormente. Até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau.